O que eu acabei de tocar agora foram frases de um cara chamado Mel Galley, falecido. Ele tocou na banda Trapezi ao lado do Glenn Hughes e o Mel Galley mais tarde foi tocar no Whitesnake. É uma guitarra de raça, de pegada, é diferente daquele virtuosismo. É outro mundo da guitarra. Anota aí, daqui a pouco eu volto.